Música Bom, essa é uma parceria fundamental para os planos do Laboratório de Gestão de Políticas Públicas porque, entre outras coisas, começa a expandir para a sociedade civil, para os movimentos sociais o nosso projeto de educação e de formação em gestão em políticas públicas para se estabelecer uma relação não só entre o Estado e os seus gestores mas também a relação entre os movimentos sociais e aqueles que dialogam com o Estado para implementar políticas públicas, para discutir políticas públicas para tentar estabelecer uma relação mais orgânica entre o movimento social e gestão em políticas públicas nesse sentido a fundação pretende subsidiar os movimentos sociais pretende participar de modo mais ativo na formação política e na formação também técnica também conceitual dos militantes e dos movimentos que, em certo sentido, vão apoiar e sustentar determinadas políticas públicas fundamentais para a transformação da sociedade brasileira Música